Olá, tudo bem? Bom, já quero avisar que este é um vídeo só para quem deseja ter alta performance naquilo que faz. Não importa se você é um dentista, se você é um pedreiro, um caminhoneiro, um vendedor, um fabricante, é muito importante você prestar atenção e anotar o passo a passo aí do que eu vou te entregar agora. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque com certeza você vai perceber algo inovador para o seu dia a dia. Veja bem, eu recebo com muita frequência nos meus e-mails, nas minhas redes sociais, perguntas assim, João, eu quero ser alta performance no meu trabalho, eu quero ser alta performance como pessoa, o que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer? Bom, eu posso te entregar aqui agora uma lista de inúmeras situações, porque essa questão de o que eu devo fazer para alcançar alta performance, isso é naturalmente matéria para um treinamento de no mínimo uma carga horária de 8 a 12 horas, isso é conteúdo para um livro inteiro. Mas eu vou entregar para você agora 5 passos para você nunca mais esquecer e claro, para você compartilhar com a sua equipe. todo profissional, toda pessoa que deseja alcançar alta performance na vida, ela tem 5 princípios, 5 valores bem claros na mente dela. Primeira coisa, anota aí, é ela definir o que ela vai fazer, ter na mente com muita clareza o que eu vou fazer para alcançar alta performance, para alcançar os resultados que eu desejo alcançar. Porque tem muitas pessoas na corrida do sucesso aí, querendo ter sucesso, mas você pergunta para ela assim, você sabe exatamente o que você vai fazer? O que você quer fazer? Ela começa assim, bom ou mas? Quando ela começa com esse bom ou mas, você já sabe que existe uma interrogação muito grande na mente dela, existe uma indefinição do que fazer. Então é muito importante você definir com muita clareza o que você deseja fazer. Você coloca no papel, é isso que eu quero fazer, é neste ponto que eu quero chegar, é essa definição que eu preciso ter. Então quando você tem essa definição, o que você vai fazer para alcançar o seu propósito de vida, o que acontece? Você fica literalmente preenchido esse espaço da sua mente com muita clareza. Você já exclui o espaço da dúvida, você já exclui aquele espaço que poderiam de outras pessoas começar a dar palpites, entendeu? Porque você já tem dentro da sua mente a definição com muita clareza. Isso é muito importante. Então o primeiro passo, o primeiro perfil dos grandes vencedores, das pessoas de sucesso, é ela ter em mente com muita clareza o que ela vai fazer, o que eu vou fazer. Segundo passo, o que acontece? Você precisa saber o que você vai fazer, mas o segundo passo é você saber como fazer. E aí que vem a grande importância de você buscar a cada dia novos conhecimentos. O que você deseja fazer? Você está preparado para fazer? Você está preparada para fazer? Então é muito importante porque nós não vivemos isolado do mundo, nós não vivemos em uma ilha, entendeu? Existe um dito popular muito legal que fala assim, você quer chegar rápido, você pode até ir sozinho, mas você quer ir mais longe, você precisa se cercar de pessoas iguais e melhores que você. Quer dizer, você precisa buscar novos conhecimentos, buscar novas parcerias, às vezes. É você saber como fazer. Às vezes você já sabe como fazer, parabéns. Mas se você não sabe como fazer, antes de você iniciar a sua jornada, é indispensável você preparar para fazer. Legal? Bom, a outra coisa muito importante você ter percepção é você estabelecer o tempo, entendeu? Em quanto tempo eu vou fazer? Quantas horas eu vou gastar para fazer essa tarefa diária? Sabe, o meu propósito, quanto tempo leva? Quantos anos levam? Quantos meses? Quantas semanas? Quantos dias? Quantas horas por dia? Então, você ter definição e ter ali o quê? Uma disciplina, um comprometimento com esse horário, com esse propósito do seu dia a dia. Então, isso vai fazer a diferença muito grande. Vamos ao quarto passo? Está anotando aí? Quarto passo é você saber o seguinte, uma data e um horário definido para você começar. Entendeu? Quando eu vou começar? Não colocar, porque não adianta você saber o que tem que fazer, saber como fazer, definir, colocar na sua meta, no seu planejamento estratégico, em quanto tempo você vai fazer, quantas horas por dia você vai investir, mas você não definir a data que você vai começar. É você colocar, eu começo tal dia, de tal mês, tal hora. Isso é indispensável, você ter essa definição com muita clareza. Legal? Muito bem. Agora nós vamos para a quinta dica, já fechando o nosso bate-papo de hoje. É você saber, você sabe quando você vai começar, mas é indispensável você ter nas mãos, ter no seu método de trabalho ali, no seu planejamento, a data que você vai efetivar, que você vai realizar o seu propósito, que você vai concluir o seu projeto. Então é muito importante você ter em mente, tipo assim, eu comecei, eu vou começar tal data e vou terminar, concluir em tal data. Entendeu? Por quê? Porque senão fica feita alguma obra, igual você vê algumas questões aí de obras governamentais, às vezes eu tenho um projeto para um ano e leva dois, três, entendeu? O que acontece? Só que a sua vida não pode ser tocada dessa forma, a sua empresa não pode ser tocada dessa forma, a sua carreira não pode ser tocada dessa forma. Existe início, meio e fim. Eu sempre falo o seguinte, um projeto, nós devemos entender um projeto de vida como uma gravidez. Entendeu? Uma gravidez para cada tipo de animal, uma gestação para cada tipo de animal, ou a gestação para o humano, para a mulher, tem o quê? Tem nove meses. Então ela sabe o momento que ela engravidou, aí ela tem um planejamento, ela sabe que dentro da normalidade, daí nove meses ela está realmente dando luz ao seu filho, à sua filha. E você? O seu projeto, quando você coloca ele num papel, você tem com muita clareza dentro da sua mente o que você vai realizar? Você tem com muita clareza dentro da sua mente como você vai realizar? Você tem muita clareza na sua mente quanto tempo, quantos meses, quantos anos, quantas semanas, quantas horas por dia você vai investir? E aí? Você está definido com clareza o dia e a hora que você vai começar? E consequentemente o tempo que você vai levar, concluir. Você consegue visualizar lá na frente, você chegando, sabe, na reta final, comemorando o seu propósito? Isso faz muita diferença. Se você não tiver esses cinco passos com muita clareza na sua mente, dificilmente você alcançará excelentes resultados. E consequentemente você não terá alta performance naquilo que você faz. Legal? Eu quero te convidar, você que já é inscrito aqui no meu canal, muito obrigado por prestigiar o nosso trabalho. Você que ainda não é inscrito, aproveita e inscreva-se agora. Compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas e vamos ajudar outras pessoas a crescerem também. Legal? Eu sou palestrante João Vidal, sou mentor de carreira, consultor, escritor e especialista nas áreas de liderança e vendas. É um prazer muito grande ter você por aqui. Forte abraço, muito sucesso e até o nosso próximo encontro.